Mufalda 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 Olá pessoal, hoje trago-vos um vídeo um pouco diferente. Já não é a primeira vez que me dizem Mufalda, tens tantos livros! Ou Mufalda, mas tu lhes tanto! Realmente se me seguirem no Goodreads já não me tem reparado que eu tenho marcados à volta de Milita e eu acho que não são todos os livros que eu já li em toda a minha vida. Achei que era interessante fazer uma espécie de viagem pelo tempo e ver o que é que eu li nos últimos 20 anos. Eu comecei a ler assim de uma maneira mais consistente e mais regular com os meus 7, 8 anos e é verdade é que tive ali um período da minha vida em que realmente li imenso e foi nessa idade que eu comecei até aos até aos 18 depois no início dos meus 20 anos quando estava na universidade e disse não li tanto e agora voltei a ler bastante outra vez o que é que eu li ao longo dos anos eu com 7 ou 8 anos comecei a ler Uma Aventura o livro foi Uma Aventura no Supermercado e foi um livro que me marcou e acho que até me deu alguns pequenos pesadelos porque se vocês conhecem a história aquilo era metia pasta de dentes e contrabando nas pastas de dentes e não sei porque eu achei que aquilo era um bocado terrorizador não vou sei explicar porque mas continuo a achar foi um dos livros de Uma Aventura que me marcou mais e como é que eu realmente comecei a ler o meu pai costumava ler todas as noites eu parei a dormir e às vezes era ler outras vezes era contar histórias da imaginação dele essas obviamente que eram as melhores mas muitas vezes essas nunca tinham meio nem fim porque ele esquecia-se das histórias ou adormecia a contar uma história e por isso mesmo a coisa não resultava muito bem eu tinha os 7 ou 8 anos e o meu pai começou-me a ler eu penso que no Natal recebi os meus primeiros livros de Uma Aventura e em Janeiro, Fevereiro Março durante esse período o meu pai começou a ler que era mais ou menos um capítulo por noite mas eu tinha curiosidade para para continuar a ler e queria saber o que é que ia acontecer a seguir então foi assim que eu comecei realmente a ler eu não me recordo a que horas é que lia nessa altura eu penso que eu deveria ler depois de chegar a casa e depois de ter os trabalhos de casa feitos obviamente os trabalhos de casa eram prioridade ou não mas... e depois nesse tempo livre que tinha porque há 20 anos atrás às crianças eu pelo menos como criança tinha tempo para brincar e para ler e para fazer aquilo que me apetecesse hoje em dia as coisas não são tão bem assim mas estou a fugir um bocado ao tema e nessa altura comecei a ler Uma Aventura eu penso que dos meus 7 ou 10 anos li praticamente todos os livros que existiam de Uma Aventura aos 8 ou 9 anos comecei a ler O Bando dos 4 que continua a ser um dos meus livros do género preferidos Os Super 4 que só li 3 ou 4 livros Detetive Maravilhas gostava bastante Detetive Maravilhas é da mesma altura do Clube das Chaves mas o Clube das Chaves eu tinha alguma dificuldade a encontrar não conseguia encontrar nas minhas livrarias e também penso que me li para a Boteca da Escola também não tinha e por isso mesmo O Detetive Maravilhas era aquilo que eu lia e li muito também Alice Vieira adorava Alice Vieira provavelmente é uns livros um pouco avançados para a minha idade Alice Vieira não tem uma escrita propriamente linear alguns livros são acho que penso que são um pouco mais difíceis mas era aquilo que eu li era aquilo que eu gostava aos 10 anos sim estão a ouvir bem aos 10 anos ofereci um livro a um amigo meu e era o primeiro livro do Harry Potter ele gostou e na altura e depois entretanto pedi aos meus pares para me oferecerem também e foi assim que eu comecei a ler Harry Potter mais ninguém praticamente ninguém tinha mais de uma ou duas pessoas a ler Harry Potter na altura e mais ninguém estava a ler Harry Potter um dia destes faço um vídeo a contar a minha história sobre Harry Potter mas isso fica para outra vez é também aos 12, 13 anos em que começo a ler 10, 11, 12 livros para adolescentes como os livros da Maria Teresa Maia Gonzalez que é que tinham uma coleção que se chamava profissão adolescente do qual um dos livros que me marcou mais foi O Poeta Às Vezes essa coleção abordava várias temáticas relacionadas com as vidas dos adolescentes com sei lá o ser diferente ter problemas de peso querer fazer dietas ter borbulhas esse tipo de coisas as coisas que hoje em dia começam a ser abordadas que vêm muito abordadas no género de Young Adult já existiam alguns livros claro que eram livros muito fininhos mas era aquilo que havia na altura existia também uma coleção da Presença em que uma parte dos autores eram estrangeiros pequenos livros para crianças crianças essencialmente nudes também li alguns não mantive a maior parte deles e muitos deles por acaso tenho a impressão que li da biblioteca eu se me lembrar destas capas aqui de alguns daqueles que li 11, 12 anos que começo a ler também Marion Zimmer Bradley e li As Brumas da Avalon a biblioteca adorei e continuo a ser um dos meus livros preferidos e um dos meus anos preferidos os anos de fantasia em 2001 com 12, 13 anos saiu os filmes do Senhor dos Anéis e sim, a partir daí comecei a ficar completamente fã do Senhor dos Anéis como eu já disse anteriormente não foi... a primeira vez que li não foi realmente uma... uma leitura que me desse muito prazer ou que eu tenha gostado muito porque eu queria a minha maneira de ler na altura eu queria coisas com muita ação eu queria... vamos já para... saber o que é que acontece eu quero saber tudo e como é um livro com muitos detalhes na altura achei que era descritivo a mais provavelmente eu não tinha tanta maturidade para ler o livro mas gostei é nessa altura em que eu realmente começo a procurar entre os... 12, 15 anos começo a ler mais livros de fantasia Merrin Zimmer Bradley Lord of the Rings His Dark Materials do Philip Pullman a tetralogia da Ursula K. Le Guin o quarteto de Terra Mar e li também bastante livros que penso que sejam para... para jovens ou jovens adultos ou... infantis ou juvenis livros de Justin Garth e passou a ser um dos meus autores preferidos entre outros é também neste... por volta de... entre os 12 e os 15 anos também li bastante a banda desenhada normalmente banda desenhada mais... mais comercial mas a minha paixão por... por corte malteses começa nessa altura Luke e Luke e... Asterix e Obelix já... já tinha começado a ler há mais tempo portanto a banda desenhada já era uma coisa que já era normal nas minhas leituras aos 15, 16 anos começo a ler coisas um pouco mais adultas já tinha esgotado tudo aquilo que havia muitas das coisas que haviam disponíveis à minha volta de leituras infantis ou juvenis então comecei a ler livros mais adultos comecei a ler Joan Harris Chocolate Praia Roubada entre outros li praticamente quase todos os livros que tinha cá em casa da Joan Harris é também nessa altura que começo a ler Juliette Marellier e fiquei completamente fã da autora é também na altura que começo a ler David Gamel que é um autor de fantasia os livros do David Gamel são... eu penso que aquilo que uma parte das pessoas que conhece e que seria mais próximo seria os livros do George R. R. Martin é também entre os 16 e 17 que comecei a ler Sandra Carvalho livros de fantasia em português e o Filipe Faria tenho também outra autora que li nesta época que eu agora não me recordo o nome mas eu vou deixar a capa dos livros aqui que também é uma série uma trilogia de fantasia escrita por uma portuguesa entre os 17 e 18 anos comecei a minha fase de ler os romances da Nora Roberts se vocês estão muito farto de não me falar nela começo também é uma fase em que começo a ler também alguns clássicos e algumas coisas mais adultas ainda mais adultas tenho uma fase em que leio bastante Fernando Pessoa tenho alguns livros dos vários heterónimos do autor é quando leio o retrato de Dorian Gray e fiquei com o superfã do Oscar Wilde foi uma coisa aliás foi um livro que me marcou bastante exatamente por falar tanto sobre beleza sobre arte para além da outra parte mais sobrenatural da história é também perto dos 18 anos em que eu leio o meu primeiro livro da Gillian Flynn li os Objetos Cortantes que foi o primeiro livro que ela editou e que amei completamente mas só anos depois é que descobri outros livros da autora é também aos 18 que eu comecei a ler José Luís Peixoto e Gonçalem Tavares e Alberto que são três dos meus autores portugueses preferidos José qualquer um deles não escreve nem livros fáceis de ler nem abordam temáticas às vezes que são difíceis e no geral não acho que sejam livros muito alegres depois a seguir entrei para a universidade e tive uma fase em que realmente não leio muito li de vez em quando um livro da Nora Hogwarts depois comecei a ler Charlene Kenyon que são livros de fantasia urbana que não são livros são livros que não se não requerem muita nem muita atenção nem muita nem muita dedicação que não ocupam muito a cabeça era aquilo que eu precisava de ler na altura e em 2014 aos meus 25 anos voltei outra vez a ler mais fantasia comecei a experimentar a experimentar os audiobooks e voltei outra vez a ler mais BD é agora aos 25 anos também que comecei a voltar a ler outra vez bastante portanto entre os 19 e os 25 tive uma fase em que lia pouco não lia muitos livros aos 26 anos comecei a minha fase esta fase de ler Stephen King e começar a tentar a querer ler tudo o que eu quero Stephen King e começar a ler livros de Alcorre que era um género que até agora até mesmo há bem pouco tempo não eram os anos que eu lesse apesar de ter curiosidade das duas uma ou não sabia onde encontrar ou então não não sabia por onde começar e isto foi agora uma transição entre os 26 e 27 que realmente que realmente comecei a procurar mais livros de Alcorre antes também a tentar ler mais fantasia porque realmente tive muitos anos em que na adolescência li bastante fantasia e depois praticamente deixei de ler fantasia e foi sempre uma coisa que eu gostei e por isso mesmo quero retomar a leitura 27 anos comecei esta aventura do canal do Youtube e começar a falar mais de livros e a ler talvez mais talvez tenha aumentado o meu ritmo de leitura em comparação com outros anos eu em 2015 em 2015 li 100 livros em 2016 li 110 este ano já li quase já li 35 livros portanto acho que estou no bom caminho ou não o meu percurso de leitura é um percurso que começou praticamente há 20 anos atrás sempre li o que queria e aquilo que normalmente tinha mais disponível perto de mim sim eu frequentava várias livrarias que existiam na minha cidade neste momento praticamente não existem nenhumas que é uma pena por isso tenho que recorrer às livrarias online que por um lado também é bom porque os livros são mais baratos mas tenho tenho saudades daquela coisa de ir a uma livraria de estar algum tempo de volta das prateleiras a escolher livros e decidir se hoje levo este levo aquele ou levo o outro o meu percurso de leitura realmente começou há muito tempo e ao longo dos anos às vezes tenho lido coisas muito diversas desde fantasia clássicos livros de ficção recentemente o ano passado em 2016 sim comecei a ler também mais livros de não ficção obviamente que não consigo dizer-vos todos os livros que li até porque na altura não tinha Goodreads nem sabia o que é isso era e por isso mesmo não vos consigo dizer todos os livros que li falei-vos de algumas séries e alguns livros que realmente marcaram o meu percurso como leitora e que me fizeram por exemplo ler mais livros de fantasia ou ir à procura de outros livros com temas semelhantes esta é uma possível versão do que é que este tem sido o meu percurso de leitora nos últimos 20 anos e podem ter uma ideia do espectro de livros que já li obviamente que houve muitos livros que ficaram por falar houve muitos livros que às vezes nem eu me lembro que uns li mas obviamente esses foram aqueles que não me marcaram fazem parte do meu histórico de leitora mas realmente estes são aqueles livros em que ainda hoje eu me lembro deles e de vez em quando gosto de relê-los ou de voltar a pensar neles espero que tenham gostado desta viagem pela memória dos meus 20 anos de leitora e vocês há quantos anos é que leem? já leem também há muitos anos começaram há menos tempo também tiveram alturas em que não leem tanto ou que leem mais digam nos comentários e até o próximo vídeo tchau tchau